Música Presidente da República acredita em embaixadora da Nigéria, Kine Orlu. Diz que o seu país vai reforçar a cooperação com São Tomé e Príncipe, nos domínios do petróleo, turismo e educação. O ministro Olinto Daio inaugura dois jardins de infância em Mesoche. Governo Regional lança projeto de reassentamento sustentável da comunidade de Sumbi. Ordem dos Médicos homenageia o médico Guadalupe de Seita. Música Boa noite São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. O Presidente da República, Evaristo Carvalho, acreditou esta quinta-feira. Nova embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República Federal da Nigéria, em São Tomé. E Príncipe, Kine Orlu, afirmou que a Nigéria pretende reforçar a cooperação entre os dois países nos domínios do petróleo, turismo e educação. A nova embaixadora da Nigéria em São Tomé e Príncipe chama-se Kine e Maria Orlu. Foi acreditada na manhã desta quinta-feira pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. A cooperação entre São Tomé e Nigéria vai continuar. A relação de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Nigéria vai continuar com a cooperação bilateral entre as zonas de desenvolvimento conjunto que já temos, que é a autoridade conjunta pela qual durante alguns anos estava adormecida. Mas agora eu estou cá para relatar que vamos aprofundar esta relação e demonstrar que Nigéria está apostada no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Turismo também será uma área privilegiada na relação de cooperação entre os dois países. A nova embaixadora da Nigéria em São Tomé e Príncipe adiantou que vai evitar esforços para que haja isenção de vistos turísticos entre os dois países. No domínio do turismo, acreditamos que poderemos desenvolver uma política de isenção de vistos turísticos para permitir que mais nigerianos venham aqui fazer visitas, porque neste momento não temos ligação aérea freta entre os dois países e neste sentido temos que ir a outros países. Por isso, a isenção de vistos poderá contribuir que mais nigerianos e outros estrangeiros visitem este país. A nova cooperação entre os dois países também deverá conhecer reforço no domínio da educação. O programa de bolsas de estudo, de acordo com Queen World, poderá ser estendido às outras áreas do saber e permitir que São Tomenses vão a Nigéria estudar o inglês e nigerianos venham a este país aprender o português. Dois jardins de infância foram inaugurados esta quinta-feira na localidade de Java e Milagrosa. A atividade contou com a presença do ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, Olinto Daio e da Presidente da Câmara Distrital de Mesoche. A construção destas infraestruturas consiste na política do governo, no acesso de educação para todos. É neste âmbito que o governo, através do Ministério da Educação, construiu os dois jardins, um em Java e outro em Milagrosa. O ministro Olinto Daio salientou a importância destas infraestruturas. Antes de nós levarmos as crianças para a primeira classe, elas têm que ter uma base, ter uma boa preparação. E a pré-escolar, esta preparação para que a criança possa estudar com uma maior garantia, com maior sucesso. Nesta fase, elas vão aprender muitas coisas, porque o lugar delas não é só lá em casa, mas também conviver com outras crianças, aprendendo a fazer outras coisas, aprendendo a identificar os números, as letras, a fazer os seus próprios nomes, sem contar com outras atividades que nós chamamos de atividades pedagógicas. Portanto, é uma faixa etária que merece muito a nossa atenção. E outra coisa importante é que estamos com a meta de estendermos essa educação de pré-escolar em todo o país. Nós queremos que até 2018 alcancemos 75% da extensão das crianças de 13 a 4 anos esteja no ensino. O ministro da Educação aproveitou a ocasião também para fazer um apelo aos encarregados de educação. Se nós construímos jardim, é para que as crianças não fiquem em casa. Você tem que trazer as crianças aqui para o jardim. Você também tem que colaborar com a escola. Colaborar de várias maneiras. Para manter esse espaço limpo, manter espaço agradável. Não será um espaço para que no final de semana as pessoas vão utilizar para outros fins, mas aqui é para que as crianças possam encontrar a sua própria educação. Então nós apelamos para que todos vocês possam cuidar bem desta escola. Apelo também reforçado por Isabel Domingos, presidente da Câmara Distrital de Masoche. Quero fazer dois pedidos. O primeiro é que toda a comunidade continuasse a se comprometer com a conservação e com a preservação. É um primeiro pedido que faço, quer dentro do espaço, quer fora do espaço, que toda a gente sentisse a creche milagrosa como uma coisa sua. Não é do Ministério, não é da Câmara, não é do governo. É nosso. São os nossos meninos que estão aqui, são os nossos futuros dirigentes que estão aqui. Então vamos cuidar com amor, com carinho, estar presente, perceber as dificuldades e não estarmos só à espera que os outros venham ajudar a resolver o problema. O segundo pedido é que tragam seus meninos para a escola. Não vale a pena termos aqui um jardim bonitinho com pessoas que vão se dedicar para fazer o melhor trabalho possível. O Ministério preocupado com as condições, a autarquia presente naquilo que for possível resolver e não termos aqui meninos. Por seu lado, os pais e encarregados de educação agradeceram ao governo pela iniciativa. Era um centro de jovens onde nós tivemos a ideia de transformar para as nossas crianças, visto que as nossas crianças não tiveram um lugar aqui de passar os tempos quando os pais estavam no seu trabalho. Então a associação mais procurou parceria, juntamente com a dona Roberta, que hoje não está presente aí, que lamentamos muito a ausência de dona Roberta, da STPAF, mas de qualquer maneira é agradecer a ela que deu o pontapé que hoje nós estamos aqui. Então, e agora começo a agradecer ao seu ministro da Educação por estar aqui, por ter grande responsabilidade com a educação de todos os santomenses. Também agradecer a senhora presidente de Câmara, que também tem dado a sua contribuição para que hoje essa obra conhecesse esse fim. Eu estou bem alegre e satisfeita por ter esse jardim aqui. Primeiramente, que eu tenho a agradecer a Deus, que nos ajudou muito, através do Senhor do Alto, depois do presidente de Câmara, ministro da Educação, todo mundo que participou aqui nesse jardim, que deu sua força, comunidade. Eu venho em nome das mães, agradecer muito, que eu não tenho muita palavra a dizer, que eu estou muito satisfeita. E sempre que poder fazer também em outras comunidades que precisam, jardim idêntico, como de Milagrosa. A construção destas infraestruturas contou com o apoio da Unicef e da ONG-STPAP. Estas duas infraestruturas irão albergar crianças das comunidades de Java, Roça Nova, Abad, Santi, Quinta das Flores e Cangá. De realçar aqui as matrículas, terão o seu início esta sexta-feira. No regional, procedeu esta quarta-feira o lançamento do projeto de ressentimento sustentável da comunidade de Sundi. Tratou-se de um projeto financiado pelo grupo empresarial HDB em cerca de 3 milhões de euros. Ao norte da Ilha do Príncipe, perto do campo político. A cerimônia do lançamento do projeto ficou marcada com a apresentação de vários discursos e plantio desta árvore que simboliza o começo de uma nova etapa para os moradores da Roça Sundi. Para esse projeto hoje, já está, para estar onde hoje está, é porque já tem acerto entre quatro partes. Já estamos acertando e isso está andando. E nós temos de estar unidos, de cabeça fria, que vamos para frente. A implementação do projeto está a cargo da ONU Habitat, que dentro do seu mandato, junto às Nações Unidas, tudo fará para garantir o respeito pelos direitos humanos. Nós vamos garantir que os direitos das pessoas sejam respeitados. Aqui não haverá o que se chama reassentamento involuntário. Será um reassentamento voluntário com a participação das pessoas e, portanto, sempre a cada momento haverá um diálogo para podermos concordar sobre as coisas e ver como avançamos. O presidente do governo regional presidiu a cerimônia do lançamento. Na ocasião, começou por ressaltar a importância da ONU Habitat neste processo. Nós fomos buscar essa organização tão importante, que é a ONU Habitat, uma das agências das Nações Unidas, que tem experiência e conhecimento nessa matéria de reassentamento das populações. Porque nós não temos conhecimento, nem temos experiência. E no país não há esse conhecimento e essa experiência. Para quê? Para podermos fazer um assentamento, um reassentamento com dignidade. Para podermos fazer um reassentamento que vai de encontro às expectativas das pessoas. Um reassentamento que nos dignifica a todos. Que dignifique, sobretudo, as pessoas e o príncipe. Porque nós não queremos um príncipe para uns e outro príncipe para outros. Face à sustentabilidade do projeto... Dá sustentabilidade para que as pessoas, de fato, possam no futuro desenvolver os seus projetos pessoais. Por isso, memorando que foi assinado com o governo, o governo responsabilizou em arranjar, e já estão disponíveis, 32 hectares e meio de terras para as pessoas poderem cultivar aqui a redor. José Cassandra, no uso da palavra, indicou a componente mais importante desta urbanização para os moradores da Roça Assundi. Nós temos a componente mais importante, que é a componente humana, que estamos a fazer essa grande deslocação. Como todos compreendemos, as zanzalas da Assundi, neste momento, não estão em condições de habitabilidade para as pessoas. E nós estaríamos a cometer uma grande injustiça com a comunidade da Assundi se as pessoas continuassem a viver naquelas condições. A testemunhar o lançamento do projeto de reassentamento sustentável da comunidade da Roça Assundi, estiveram presentes membros do poder local, das Nações Unidas, empresa HBD e grande parte dos moradores da Roça beneficiada com este projeto. Ainda nesta cerimônia, a ONU Habitat, responsável pela implementação do projeto de reassentamento da comunidade de Assundi, precedeu uma apresentação técnica sobre as fases do projeto. ...fases fundamentais, começando pela mobilização. A fase de mobilização se concluiu ontem com a aprovação do estatuto do comitê de implementação do projeto, onde está representado o comitê comunitário da Terra Prometida, presidido pelo Antônio Dias. Está representado o governo regional, na sua excelência, o presidente ou, por ele, o secretário de Estado, o secretário, desculpa, o secretário para infraestruturas e atividades econômicas, e também com a presença da HBD. Aquele comitê é o comitê que formalmente toma as decisões do projeto a cada passo. Há várias reuniões. É isso para mostrar que tudo será feito de forma participativa e na procura do consenso entre as partes. Desenho e urbanização da área será passo seguinte do projeto. Já estamos a fazer o desenho da urbanização desta área, que é uma área muito maior da área que foi desmatada aqui. E queremos começar a ter uma proposta que será discutida com todas as partes, de atalhoamento, haverá espaços públicos, haverá infraestruturas, e equipamentos sociais, e também as casas para as pessoas. Também aqui houve um pedido de construir igrejas. Portanto, nós vamos tentar no máximo tomar em conta todos esses aspectos dentro do orçamento que foi disponibilizado. Uma vez terminada a fase do desenho, implementação do projeto é o próximo passo a dar. Na implementação, nós queremos realmente ver no máximo como a própria comunidade do Sundi poderá participar como mão de obra, claramente com um salário, para a preparação deste terreno, a construção das suas casas, tudo o que for possível fazer. E, ao mesmo tempo, vamos treinar essas pessoas em técnicas de construção, em técnicas de gestão urbana. Portanto, haverá também um processo de capacitação, também junto com o governo, claramente, que acompanhará todo o processo. haverá toda uma parte de capacitação muito importante deste projeto, de consciencialização, porque o que queremos aqui é garantir a sustentabilidade. E a sustentabilidade é a quarta fase deste projeto. Nós, como o Enhabitat, já junto com a coordenadora residente das Nações Unidas, estamos a tentar estabelecer parcerias com outras agências das Nações Unidas, como, por exemplo, a FAO, que é a Agência para a Alimentação e Desenvolvimento da Agricultura, como também a Agência do Trabalho, a BIT, o IT. Portanto, vamos tentar juntar outros parceiros para ainda apoiar esta comunidade, porque não é só acesso à moradia, que é um direito fundamental das pessoas, mas também é o sustento. significa onde é que a pessoa vai trabalhar, como é que vai se sustentar. Portanto, já com o governo, assinamos, e com a HBD, assinamos o Memorão de Entendimento, onde há um compromisso de ter acesso às zonas agrícolas para as pessoas. Portanto, nessa fase, também serão contemplados esses aspectos e tentaremos mobilizar mais fundos para ainda acompanhar essa componente, que é muito importante para a sustentabilidade deste projeto. Três anos, aproximadamente, é o tempo calculado para a conclusão deste projeto de ressentimento sustentável da comunidade da Assundi, financiado pelo grupo HBD, em cerca de 3 milhões de euros. A Ordem dos Médicos entregou hoje ao Dr. Guadalupe de Ceita o carimbo e o cartão que lhe certifica o exercício desta profissão. O reconhecimento deve-se aos vários anos que Guadalupe de Ceita dedicou a sua vida para a saúde nacional. Guadalupe de Ceita é médico santo-mense cuja sua trajetória no setor da saúde nacional já foi reconhecida inúmeras vezes pelo feito, concretamente na luta contra o poludismo e outras epidemias. Agora, é a Ordem dos Médicos Nacionais que lhe atribui um outro mérito. Realizamos, no dia 16 de setembro, o terceiro congresso. E neste congresso foram entregues os cartões e os carimbo aos médicos. E na altura, por ausência do doutor, então nós resolvemos fazer esse cerimonial. Nós viemos fazer a entrega do cartão e o carimbo ao médico número um da Ordem, o médico Dr. João Guadalupe de Ceita, como o médico mais velho que nós temos ainda dentro da organização. O primeiro médico é essa cerimônia simbólica. Com estes dois instrumentos, quer a Ordem certificar que ele é o médico número um e esse é o carimbo, quando ele utilizar em termos de receita médica, tanto tem que levar este carimbo. O médico é essa cerimônia simbólica para a entrega do cartão número um ao primeiro médico. Quando comecei esse médico, havia em Santo Meio, não havia nem, havia só um médico que era do Graça e daí em diante, desde tantas voltas ao mundo, muito satisfeito mesmo, muito satisfeito. O reconhecimento ao Dr. Guadalupe aconteceu esta quinta-feira na sede da Ordem dos Médicos em Mato, Kichibá. Está tudo a postos para a grande marcha que terá lugar a 30 de setembro, que tem como o lema os efeitos das alterações climáticas na agricultura. O diretor do Desportos, Angélico Santos, faz a antivisão desta grande marcha em entrevista à TVS. Este evento equada-se no ano das festividades do 30 de setembro, dia da nacionalização das roças, um ato que teve lugar há 42 anos. Para sensibilizar a população, sobretudo a camada mais jovem em particular, o Governo organiza uma marcha que terá como partida a cidade-capital com termo na cidade de Guadalupe. Essa marcha cumpre dois objetivos fundamentais. Um, nós sabemos que as mudanças climáticas constituem um grande problema a nível mundial e Sérgio Meia-Principitão não foge à regra. E as influências climáticas construem um problema ao nível da nossa agricultura, principalmente ao nível do distrito mais frustrado por esse flagelo, que é o distrito de Lobada. É com o objetivo de sensibilizar a população para a preservação da natureza e esse dá tanto marcha, tanto o combate aos efeitos das mudanças climáticas que nós promovemos juntamente com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde a organização desta marcha. Angélico Santos considerou ainda que esta marcha tem também outros objetivos, que é o de mudar os aves da população no que concerne a prática de exercícios físicos. A organização desta marcha visa também um objetivo que não é o menos importante, tem a ver com o fator sedentarismo, que constitui um dos maiores fatores de risco para a população, tendo em conta o aumento da obesidade, o aumento de doenças crônicas não transmissíveis como de aberto, pressão arterial. E nós sabemos que é através de uma prática de atividade física regular que nós conseguimos combater todos esses males. E, não tendo a população de São Tomense grandes hábitos de prática de atividade física e desportiva, é a nossa intenção promover de uma forma regular, de uma forma cíclica, as atividades, portanto, tudo o que pode ser feito para que, de facto, nós consigamos ajudar a invertir, a mudar, portanto, o acto da população, o estilo de vida da população para que nós possamos praticar, portanto, de uma forma cíclica e regular as atividades desportivas. O diretor de esporte tentou a TVS que a próxima marcha está prevista para o dia 14 de outubro, Dia Internacional da Alimentação. O Ministério Público Catalão ordenou aos moços da esquadra para isolar os locais de voto num raio de 100 metros a prenderem material eleitoral e identificar os responsáveis. Esta é uma das medidas do governo espanhol contra o referendo em Catalunha. A Polícia Regional Catalã recebeu ordem para impedir a realização do referendo independentista do dia 1 de outubro. O Ministério Público da Catalunha instruiu os moços da esquadra a montar um dispositivo que impeça a constituição de assembleias e acesso dos eleitores. O aparato terá de ser visível e estar instalado antes do dia 30 de setembro. A Polícia Local terá também de desalojar as pessoas e identificar os responsáveis, apreender o material eleitoral e os equipamentos informáticos. Para o Sindicato dos Moços da esquadra, a situação é clara. Nós não vamos deixar de cumprir as ordens dos nossos superiores. No entanto, a responsabilidade sobre a legalidade das ordens depende deles. Nós estamos aqui para cumprir as ordens da nossa hierarquia, afirmou o portavoz sindical, Francesco Ovida. Os moços de esquadra começaram a cumprir a ordem esta quarta-feira visitando os locais designados como Assembleias de Voto, apesar do responsável político com a tutela da Polícia Autonômica ter afirmado que esta existe para garantir direitos, não para os impedir. O Ministério Público da Cataluña estabelece que os moços de esquadra poderão pedir auxílio a outras forças de polícia local e do Estado Espanhol para cumprir estas instruções. A população do Porto Rico está a ser pressionada pela falta prolongada de eletricidade, água potável e outros bens essenciais, tudo por causa da passagem dos furacões Irma e Maria. Ainda mal refeita da passagem dos furacões Irma e Maria, a ilha de Porto Rico debate-se de forma desesperante com a escassez de combustível enviado em grande parte dos Estados Unidos. A gravar o cenário está o fato do presidente Donald Trump não ter suspendido a aplicação do chamado Jones Act. O pacto está a bloquear a chegada de ajuda porque prevê que os bens a sair dos portos norte-americanos rumo à ilha sejam operados por navios que tenham sido fabricados e de proprietários americanos. Ao pesadelo que se vive no terreno soma-se a falta de eletricidade de comida e de água suficiente para beber. Trump anunciou que se deslocará na próxima semana a ilha entre acusações de tardar a responder à nação confrontada com uma crise humanitária. O presidente mexicano apelou num discurso televisivo ao envolvimento do setor empresarial na reconstrução do país. de acordo com dados preliminares anunciados pelo presidente Enrique Peña Nieto são necessários mais de 1.800 milhões de euros para recuperar as zonas arrasadas pelos três sismos que sacudiram em setembro o centro e o sul do país. Em nome de um bem maior e coletivo o chefe do Estado mexicano apelou durante um discurso televisivo ao envolvimento do setor empresarial mas mostrou-se igualmente empenhado em resgatar sobreviventes. Continuaremos com as operações de busca e resgate e onde já é possível entramos na fase de reconstrução nos Estados apoiaremos diretamente as famílias com recursos e materiais para reparar os danos parciais ou para a construção de uma nova casa. Varido pelos furacões Max e Katia mas também pela tempestade tropical Norma o México dirige ainda de maneira amarga as consequências dos três turamotos registados nas últimas três semanas moreram mais de quatrocentas pessoas. Google, Facebook e Twitter foram convocados perante a Comissão de Informação do Senado norte-americano para testemunharem no quadro das investigações sobre a possível influência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. Senado dos Estados Unidos e a Câmara dos Deputados solicitaram formalmente diretos aos gigantes tecnológicos Google, Facebook e Twitter para testemunharem no quadro das investigações sobre a possível influência russa nas eleições presidenciais norte-americanas. Representantes das empresas devem apresentar-se perante a Comissão de Informações do Senado a 1 de novembro para a audiência pública informou a instituição na quarta-feira. O objetivo da Comissão de Informações é determinar se as redes poderão ter sido usadas pela Rússia para influenciar a eleição presidencial ganha por Donald Trump no final do ano passado. O Kremlin nega qualquer envolvimento nas eleições. dos campeões enquanto que Sporting aperte margem mínima com o Barcelona.